Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui começando mais um vídeo agora com vocês, toda aqui ó, já descabelada, sabadão, deixa eu ver que horas são. 6h15. 6h15 da noite e nós tamo como? Acabado. Acabado. E eu tô começando esse vídeo com vocês porque eu tenho que colocar essa casa em ordem, certo? Porque olha aqui, que amanhã nós não vamos trabalhar, né amor? Amanhã a gente vai descansar, domingo a gente merece esse descanso. E eu já tô varrendo aqui ó, já limpei o meu quarto, mas eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Segredo. Tá? Mas não fiquem tristes, tá? É por um bom motivo. Eu já limpei lá o meu quarto, eu e o Felipe, agora eu vou pegar aqui ó, varrer, dar uma passada de pano e preciso tirar pau daquele rack e dar uma varrida, uma passada de pano aqui na cozinha também. E bora comigo nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, ativa o sininho pra estar recebendo as notificações de toda vez que eu posto vídeo e bora pra esse vídeo comigo. Tô até enrolando, gente, porque eu tô cansada. Tchau, tchau. 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 em ordem, olha. Tá assim, ó. Nossa cama tá aqui, o colchão tá lá na sala. O colchão tá aqui na sala, roupa ali que eu recolhi, ó. Nós estamos dormindo os três na sala. E o meu quarto tá assim, ó. O que nós fizemos eu ainda não vou mostrar pra vocês, tá, gente? Não é por nada. Tem um monte de vídeo já que eu subi, que já tá no canal do desafio, tudo, né? E tem uma sequência certinha. Se eu colocar, vocês vão ficar sem entender a sequência, tá? Nós tiramos a janela do quarto e fizemos um negócio. Tem mudanças nesse quarto, ó. A cozinha tá aqui, ó, arrumadinha. Um monte de material ali que a gente comprou mais. Olha só. Limpei e dei uma panada na lavanderia também. Ó, lavanderia tá limpinha também. Só não vou trocar os tapetes agora, né? Esperar semana que vem. Os paninhos estão lavados, sapato higienizado, tanque limpinho. E aqui, ó, tá assim também. Tudo limpinho, ó. Olha o piso limpinho, gente. Eu passei no chão, é... vinagre, um pouquinho de detergente no balde com água, vinagre e desinfetante pra dar um cheirinho. Fica bem cheirosa. E pra encerrar a noite, um lanchinho. Vamos de jaburu. Hum, que delícia. Olha esse lanchinho, ó. Oi, gente. Já estamos aqui no domingo, quase noite já, tá? Já quase anoitecendo. E eu venho, tô editando esse vídeo, eu venho encerrar o vídeo com você e agradecer demais a tua presença aqui comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, minhas lindas.